Foi bom, mas acredito que nós chegamos o pênalti a nosso favor para o 2x0, né? Mas não foi de pior não. Agora é combinar a nossa torcida. No dia 25, fazer um bom jogo, se Deus quiser conseguir essa vaga inerte para a final. E enfim, queria mandar um grande abraço para o Guita e a família dele, né? Que a nossa equipe e a família toda, a Corinthians, torcedor, jogador, está com ele. E braços abertos. Então eu queria deixar esse recado aí. Estamos com você, Guita. Te amamos, tá? Abraço, fica com Deus. Obrigado ao Alain Pepita, do Corinthians. Daniel. Muito bem. Portanto, termina o jogo. Um para o Corinthians, um para a Soeva. Vamos ver os gols. Os gols que saíram no segundo tempo. O Pepita fez um a zero para o Corinthians. Aí a jogada que começou lá atrás com o Davis, passando pelo Nenê. O Davis vai passar ali, ó, pegando a bola do Pepita, devolvendo para ele. O Pepita jogando para a rede. Entre as canetas do Quinzinho. Um a zero para o Corinthians. E um...